Ó, falaram pra eu jogar de chá com o Sup aqui, velho. Eu boto fé. Eu falo Mirfaro, né? Acho que tá fraco. Mirfaro, né? Mas você vai só mono Kaisa até o fim dos tempos, mano? Pô, não é que tá divertido jogar de Kaisa, velho, mas não. É a Vayne, né, a próxima? Não, eu vou deixar a Vayne com... É pocket pick. Tá fo... Se os caras pegarem a Kaisa lá, acabou a porra, é Vayne. E aí, guys? Tão curtindo o duo com o meu primo? Inclusive, ele foi pegar água na hora que achou o jogo. E aí, velho? Você tá pronto pra ver o trash? Diretamente da França? Você quer lançar o Minas, velho? O June que me ensinou esse aqui, velho. Mano, o Minas é foda, velho. Eu vou jogar de Exaust esse jogo. Eu não abro mão de Ignite, não, porque pressão de kill sabe como é, né, velho? Sim. Duro, virimenta... Tem que roubar lá, né, velho? É que você tem talento, né, velho? Se você não se garantisse... Se não se garante, é Exaust, guys. Ou o heal, né? Você dá pra esse heal. A beleza não existe sem a dor. Mano, eu lembro que quando a gente jogava, velho, você ainda tinha cabelo, né, mano? Eu lembro dos roaming da Lux, que tiltava o BRTT. Porra, lembra quando a gente caiu o bot contra o BRTT, velho? Era autorizado jogar de Janna ou Shen quando eu jogava com o meu primo na main. Era isso. Era muito ruim, né, velho? Karma e Kai, sim, velho. É poke, mas se eu pegar também é... É poke essa lane, Matheus? Explica como funciona. É. Ah, cara, aí vai levar queijão da Karma, vai cair um meteorozinho, aí... Ah, mas a gente já vai pegar o FB aqui e ganhar o jogo. Nós tem tanque, velho. Olha isso, eu vou bater free esse game. É, a gente tem dois tanques, velho. Mano, é chaco, velho. Por que nós não estamos invadindo a rede dele, velho? Ah, é kinder de mid, velho. Olha lá. Show. Os caras deram hot draft na gente, hein, velho. Olha, meu primeiro é gato. Só precisa ir para a Turquia resolver o problema de cabelo, né, Matheus? Fazer umas duas, três plásticas. Ela vai ligar o Gantra, né? Perdi um minion já. Acabou. Ó, o chaco não vem aqui. Você que é mono. Qual que é? Não vai vir aqui? A gente não vai morrer que nem bosta agora? A gente não morre aqui nem fodendo, velho. Ó, vou pegar dois aqui, hein, velho. Não? Partiu, partiu. Mas vou mandar até meu último. Ah... É, flash aí. Mas essa play sua aí custou... Custou um minion ali, viu? Olha o chaco aqui. Ih, velho. Ué, que porra é essa, velho? Ah, tá sim, pô. Ah, tá sim, pô. Que isso? Tô indo embora, tchau. Não morre não, não morre não. Fecha, porra. Por favor. Pô, mas ali naquela situação, mano... Se pá que cê espera ele aparecer antes de dar o predict no esfolar, velho. Uhum. Boa porra, leva pra cá. Sim, sim. Olha o cara dando counter jungle, velho. Que time, né, velho? Eu sou ladrão. Vou pegar a maior, foda-se. É isso, é isso, velho. Desviou? Pô, moleirão, velho. Como que desviou isso aí, pô? Não, mata no peito, velho. Tá certo. Chegou, chegou. Nossa senhora! O Chaco tá no mid e eu bosta alguma. Não dá. O cara não sabe jogar, velho. Ah, aí calmou também, né, velho? Ó, o Chaco tá aqui. Alguém entrou no mato ali, eu não sei quem foi. Fez out. Vai pro pau. Não, aí tá de meme. Karma? Porra, de karma, Matheus. Aí, se eu... Mano, aí... Não, aí se ult aí eu... A gente pode ir em base, né? Wzão? Aí roubou a kill. Morri, mas meu ADC pegou aqui uma assiste, velho. Wurf, né, Matheus? Nunuzão tá tendo um jogo difícil, velho. Os caras vão ficar aqui, ó. Olha, tô no lance. Tô tendo desoste ainda, viu? Meu, não tô mais. Como que ela me faz um negócio desse, velho? Salve quem pimentar. Resolveu o que deve de ADC? Não, não, não. Sabe tudo, Matheus Pimenta? Que isso? Como assim? Que jogada? Ó, o Nunuz. Chegou na hora, ó. Eu batei o ponto. Karma vai subir, não? Ah! Foi um bot, foi um bot. Ai, Nunuzão. Vai, vai, vai. Joga a bola, joga a bola, joga a bola. É agora, é agora. Agora ele acerta, velho. Que isso? Errar uma dessa aí, não tem como. Vai, Matheus. O cara... Não, o cara é bom. Você roucou? É, o Nunuzão perdido, né? Ó, Karma, 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 Karma. Ó, o Chaco deu o Chesky aqui, pega o Chaco. Nossa, sabe tudo, hein, Matheus? Ah, você matou, né, Gabriel? Matei, ó, Chaco. Caralho, tudo nosso. Quebra o Juninho aqui. Que isso? Não, deixa... Que isso, Gabriel? Ah, não tenho medo, não, velho. Você tomou um medrontar ali que eu vi, velho. Que isso? Não, sim, aconteceu, né, velho? Vamos na Karma ali. Já vai na caisse, desce na caisse rápido. Na Karma? 3, 2, 1. Foi, vai. 1, 2, 3, vai. Quer que eu fleche? Não. Não, 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 não. Não, flechei. Meu Deus. Flechei, flechei, foda-se. Como é que é seu? Ah, morri, mas é seu, velho. Não, herói. Herói, velho, herói. É isso que o Brasil quer ver, velho. Não é gameplay de altíssimo nível, velho? É, velho. É aqui o tempo. Mas essa aqui garantiu pressão pro... Pro back, né, velho? Mais 3 minutos full pressão, velho. O cara vai vir aqui que não quer nada, velho. Não, nem fudendo. Você não vai fazer isso. Vai tomar, vai tomar. Não vai, vai. Ah, o Minion Kiss não dava, velho. Não deu, não deu. Era pra passar no meio ali e fazer a jogadinha do gol, velho. Hotfix já, né, nesses Minions, velho. A Carminha é nossa. Ah, é nossa. Ah, não. Aí você tá emocionado. Ah, peguei. Nossa. Ui, Gabriel. Não, não, não. Aí não. Pra esquerda, pra esquerda, pra esquerda. Eita. Acidente de carro. Chegou o Nunu. Mateus Pimenta, esfolar? Monstra. Esfolei, esfolei. Tá esfolado. Aqui é pro plays, velho. Eu vou. Ele foi. Meu Deus, errou tudo. 3. Ah, peguei. Ah, eles tem um Ard aqui, velho. Que isso? Não, mas aí o Kong foi fazer bosta, né? Que isso? Vai, vai. Tira ele de mim. Não, não, não. Que isso? Claro que eu tiro. Deixa... Ainda te dou a kill aqui, ó. Mas aí você... Como? Como, Gabriel? Que você não me dá o último hit? Ah, fiquei com medo de morrer pro Kong. Foi mal, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Que? Não quer matar, não? Mano, você tem que entender que eu preciso jogar, mano, da sapiência. Que se eu for reto, eu morro. Família Pimenta, troca. Vai. É agora. Sabe tudo. Claro que vai, velho. Claro que vai, mano. Que... Mano, esse cara foi meio... Não vai ir. Ah, não continuou, né? Se eu cair, se eu vier, eu tenho Exaust. Ih... Tenho Exaust. O que é isso? O que é isso? Aí, eu fui. Tá... Tá bem, velho. Tá performando bem, velho. Olha o Nonance. Mateus Pimenta. Não, mas essa karma é buscada, velho. Olha, é frechou ainda. Não ajuda esse Echo, não, velho. Tá trolando. Ajuda? Ajuda. Tá bom. Ih... Não, sai daí. Tá maluco. Dois... Um... BASUCADO! Aqui, ó. Aqui, ó. Mais um pra você, Gabriel. Caralho, Peita. Que tupio. Olha, matou no Peita. Ele desviou. Ele botou um pezinho na morte. Na moral, Thresh. Olha lá, Gabriel. Que moral, hein? Que isso, mano. Ah, vai. Caralho, Chaco. Aqui, ó. Nossa, velho. Vai ser Chaco aí. A fome da Bromir, ele tá, velho. Ó. Vou dar em cá. Ó, vou dar em cá. Aí, tem a torre. DG fácil. Meu bot, KK. Jogar. Jogar de ADC com dois tanques e um Thresh, aí qualquer um joga, velho. Qualquer um, qualquer um. Ó, já tomou bem. 2-0, hein, velho. 2-0 subindo, velho. Que isso. Subindo, hein, velho. É o infinito e além, velho. É, mano. Olha lá. S de Thresh, S de Jim, velho. É o Duro. Snoopmenta e Pimpimenta. É o Duro, velho. Família Pimenta, de ponta a ponta. Parabéns, olha lá. Até recebeu um parabéns do low. Bom, hoje, no mínimo, eu pego aqui, Diamante 2, velho. No mínimo, aí já vou pra minha main.